Cristo Jesus é a porta dos céus Nele há paz, nele há luz Reconcilia o homem com Deus Só Ele a glória conduz Por essa porta devemos entrar E caminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar Para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os céus E vai levá-los a Deus Cristo é a porta e outra mão Que traz o bem celestial Vida com glória aos justos dará Paz e repouso eternal Por essa porta devemos entrar E caminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar Para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os céus E vai levá-los a Deus Cristo, autor de eterno Cristo, autor de eterno redenção Veio de Deus, leva a Deus Por essa porta os santos serão Glorificados nos céus Por essa porta devemos entrar E caminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar Para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os céus E vai levá-los a Deus Procuras tu ao Salvador Que dá a minha aventurança Qual é a tua confiança Aqui no mundo enganador Em Cristo tens a vida Tens a força e o favor O Santo Redentor Será a tua segurança A Cristo vem sem duvidar Vem dar os teus primeiros passos Jesus remove os embaraços Perdão e vida quer te dar É Cristo quem te salva É Cristo quem te salva Faz de ti um vencedor Deseja o Redentor Manter contigo eternos laços Findando a peregrinação Terás com Ele Eterna vida Jesus aqui te dá guarida E lá no céu É Cristo quem te salva É Cristo quem te salva É Cristo fonte eterna De virtude e de fé É Cristo fonte eterna De virtude e de fé Não sei se o que SAM é Deus Ao balance O que Deus é agencies É Cristo que te salva 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 Que é Cristo Redentor Ela traz dos céus vida eternal E converte o pecador Nessa água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver Água viva da fonte de amor Só Jesus nos pode dar Dele vem perdão para o pecador Que deseja se salvar Dessa água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver Água viva do trono celestial Refrigério a todos traz Outras águas há mas nenhuma igual É igual a do príncipe da paz Dessa água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver 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 Deus� Deus� Péu pessoa Eu não é queISS Ele pensou que tentasse Sua graça quer te dar Vem contrito receber a sua luz Seu olhar tem sobre ti Ele quer te perdoar Venha Cristo entregar-te Sem tardar Venha Cristo sem tardar Paz e vida quer te dar Deixe a senda que a morte te conduz Ele quer te transformar Ele pode te salvar Venha Cristo entregar-te Sem tardar Venha Cristo entregar-te Venha Cristo entregar-te Venha Cristo entregar-te Venha Cristo sem tardar Pois no céu te quer doar Pois no céu te quer doar Venha Cristo entregar-te Venha Cristo entregar-te Vem com o céu te ver doar Venha Cristo entregar-te Vem depressa quem te chama Sem tardar Amém do Deus Que neste mundo O pecado O ímpelo Por amor Santo e profundo A seu Filho Enfriou Para vencer O pecado E nos libertar Tu também Podes ser salvo Pois Jesus Pode ser salvo Vai a Ele Sem tardar Vai ao Mestre Sem tardar Da pressão Do teu pecado Cristo quer Que te salvará Que te salvará Servo és Do teu pecado Morto estás No teu pecado Que somente Te viverás Para Cristo Viverá 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 Alcançará Galardão Alcançará 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 Vivo na graça do Filho de Deus Regenerado por Ele estou Para seu reino de glória nos céus Cristo Jesus já me predestinou Vivo na graça do meu Salvador Vivo contentei em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em mim alma divino ofertor Purificado por Cristo Jesus Sinto em mim seu sublime amor Ando na sua justiça é luz E neste mundo serei vencedor Vivo na graça do meu Salvador Vivo contentei em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em mim alma divino fervor Este é o desejo do meu coração Ser revestido da vida eternal Ser como é Cristo perfeito varão E ter entrada no lar divinal Vivo na graça do meu Salvador Vivo contentei em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em mim alma divino fervor Vivo exaltando ao meu Criador Vivo exaltando ao meu Criador Vivo exaltando ao meu Criador Já é chegado ao meu Criador Vivo exaltando ao meu Criador Vivo exaltando ao meu Criador Vivo exaltando ao meu Criador Pelo exaltando ao meu Criador Vaude com paz e é luz Vivo exaltando ao meu Criador Sua trombeta, ó, escutai O Evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador Nesta mensagem vinda de Deus É manifesto ao pecador Que para todos a salvação Vim de aceitá-la do Salvador Sua trombeta, ó, escutai O Evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador O fim de tudo chegará Ouvi, pecadores Só Cristo vós perdoará E vida vos dará O fim está bem perto Bem perto, bem perto Fazer então conserto Com quem vos quer salvar Ó, fim de contritos Depressa sem tardar A Cristo piedoso Que a glória vos quer dar Arrependei Vos aceitai A Cristo cordeiro A Ele as culpas Confessai E o mundo rejeitai Não desprezeis a sorte Pois grande é essa sorte Que livrará da morte E do eterno ardor Da ira vindoura Vos livra o Redentor Perfeito refúgio É Cristo o Salvador Ó, fim de já Vos entregar Jesus vós convida E quer a Deus Vos adotar Também herança dá É grande seu afeto Divino afeto É o seu amor perfeito Potente a salvão Ó, fim de depressa As bênçãos desfrutar Com glória eterna Ires pro céu reinar Vós, na verdade, chorareis E vos lamentareis E vos lamentareis Ó, mundo se alegrará De Senhor, rei dos reis Mas eis que muito em breve Cristo retornará E nossa alegria Nunca terminará Nunca terminará Nunca terminará Pois, Deus, Deus Pois, Deus, fiéis O Redentor Intercedendo está Por grande amor paterno Deus, Deus, ouve as orações E forças nos concedem Nas nossas provações Nós sofreremos Aflições Aflições Como Jesus sofreu Bom ânimo Devemos ter Pois isto já venceu Com Ele O Reino O Reino Para o Reino Perten energia Na terra e nos pés Com Ele Reinaremos Junto ao Santo De ser Amém. 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 Se cansado e aflito Tu procuras salvação Não demores Vai a Cristo Que consente pensar Sem tardar Sem tardar Vai a Cristo O Salvador Ele quer Te salvar Segue a Ele Confirma Da um passo Para Cristo E receberás Perdão E por Deus Serás bem que estou Sendo um fiel Cristão Sem tardar Sem tardar Sem tardar Vai a Cristo Salvador Ele quer Te salvar Segue a Ele Segue a Ele Amado Amado Do Divino Remedor E serás justificado Ante Deus Ante Deus O Criador Sem tardar Sem tardar Sem tardar Sem tardar Vai a Cristo Cristo Salvador Ele quer Ele quer Te salvar Segue a Ele Com a gente Vinde, ó bendito hoje, meu Pai Ouvirão de Cristo Redentor Todos os que amam ao bom Deus Entrarão no reino de amor Ó, que esplendor, que consolação Nos aguarda no porvir Juntos do eterno Criador Os bens celestes nós iremos fluir Majestoso Cristo voltará com poder e grande esplendor Mandará os anjos recolher os fiéis ao reino de amor No céu surgirá com grande sinal Todo olho ouverá Grande espanto para o pecador Mas grande glória para o justo será Para o alto olhemos, ó fiéis Perto está a nossa redenção Conservemos a paz e o amor Caminhemos em retidão A vida infernal Com glória nos céus Jesus Cristo Deus enxugará Deus enxugará as lágrimas E toda tribulação cessará Ao amado Jesus Cristo Cristo dá ouvidos Ele diz Vem a mim E serão os teus pecados esquecidos Cristo diz Vem a mim Venha atender ao seu chamado Serás por Cristo perdoado E fará de ti o bem-aventurado Diz Jesus Vem a mim Vem a mim Vem a mim Só Jesus tem força para libertar-te Crê no teu Redentor Ele quer com Deus o Pai reconciliar-te Crê no teu Salvador Venha Senhor Venha atender ao seu chamado O seu chamado Serás por Cristo perdoado E fará de ti um bem-aventurado Diz Jesus жен Vem a mim, sobre a amarga cruz por ti provou a morte, ouve a voz do Senhor, não rejeites tão preciosa e grande sorte, Vem provar seu amor, vem atender ao seu chamado, serás por Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado, diz Jesus. Vem a mim. O Senhor Jesus te chama, com sublime e grande amor. Não desprezes quem te ama, e quer ser teu salvador, deixa Cristo rei da glória, possuir teu coração. Se desejas ter vitória, eterna salvação. O prazer bem cedo ou finda, neste mundo sedutor, Cristo quer em sua vinda, dar-te o reino de esplendor. Deixa Cristo rei da glória, possuir teu coração. Se desejas ter vitória, eterna salvação. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de perdão. Com amor inigualável, com amor inigualável, Cristo dá a salvação. Deixa Cristo rei da glória, deixa Cristo rei da glória, possuir teu coração. Se desejas ter vitória, eterna salvação. Vou marchando para a glória, para o país celestial. Em Jesus terei vitória, em Jesus terei vitória. É a vida eterna. Sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país. Mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. É glorioso e inefável, ó meu país celestial. De riqueza inefável, de riqueza inefável, e de glória perenal. Sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país. Mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Todos nos separaremos, aqui no mundo de labor. Mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Mais feliz, mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. e não desprezes o seu amor. Só por seu sangue, Deus da mercê e salvação que vem pela fé. Por Jesus receberás o perdão e a paz dos céus O seu sangue livrará tua alma da ira de Deus Por sua graça o Salvador quer conceder-te grande favor Ele te chama, vem sem tardar, vem no seu sangue te abrigar Por Jesus receberás o perdão e a paz dos céus O seu sangue livrará tua alma da ira de Deus Sem o seu sangue não há perdão, não há com Deus reconciliação Das obras mortas limpo serás, vida com glória eterna terás Por Jesus receberás o perdão e a paz dos céus O seu sangue livrará tua alma da ira de Deus Na porta do teu coração Batendo está o Redentor Jesus, autor da salvação Que traz perdão ao pecador Por fé recebe o grande Mestre Que para Deus te levará O dor precioso e celeste A tua alma provará Então, batendo ou não está Aquele que morreu na cruz Teu coração possando estar Teu coração possando estar Depressa abre e é Jesus Por fé recebe o grande Mestre Que para Deus te levará Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma provará A paz A paz, a vida, o amor A paz, a vida, o amor Por Cristo em ti habitarão Foi-te, morreu o reino e dor Para te dar a salvação Por fé, recebe o grande mestre Que para Deus te levará Oh, dor precioso e silêncio A tua alma provará Vinde as fileiras do bom Salvador Que você girar com armas de valor Para combater, diz, sem nenhum temor Contra o pecado com todo vigor Cristo sobre a morte Foi o vencedor Sendo do sepulcro o suplantador Sem nenhuma culpa Sobre a cruz morreu Mas, vitorioso, retornou ao céu Cristo nosso Mestre Guia celestial É quem nos defende Do poder do mar Sempre esplandece Com a sua luz Na gloriosa senda Que ao céu conduz Do poder do mar Do poder do mar Do poder do mar Viver Vivei Desejo só por ti Senhor Cumprindo sempre teu querer Mostrando a luz Mostrando a luz Ao mundo enganador E consagrando a ti Meu ser Por ti vivo Oh, Deus potente Por ti, Senhor Sempre viverei Com minha alma O irreverente O teu nome Bendirei Viver Por ti, Senhor Honroso é Oh, faz Me andar em teu amor Em paz Em paz Prosseguirei Prosseguirei De fé Em fé E vencerei Serei o tentador Por ti vivo Oh, Deus potente Por ti, Senhor Sempre viverei Errei Oh, minha alma O irreverente O teu nome Bendirei Viver Viver Desejo a Deus em retidão Com as virtudes celestial De ti receberei o galardão E as riquezas eternais Por ti vivo, ó Deus potente Por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma, o irreverente O teu nome bendirei Ejeita o mal desse mundo E vem a Jesus te entregar Seu santo amor é profundo Jesus quer te abençoar Oh, venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue é precioso Ele derramou E com Deus nos reconcilhou Enche em todo mundo a vaidade Pois ela te quer seduzir Na graça e na santidade Jesus pode te abençoar Oh, venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz 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 Jesus Jesus não te quer vacilante Jesus não te quer vacilante Seu sangue é precioso Seu sangue precioso Ele derramou E com Deus E com Deus nos reconcilhou Muitos por fé aceitaram Jesus E com Deus Alcançaram salvação O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal Sobre o mal vão triunfar Deves juntar-te a eles também Sem perdão Sem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não regentes Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos aguardam Muitos aguardam a vida eternal Para descansar Para descansar Muitos aguardam Que te quer salvar Muitos aguardam Muitos aguardam Muitos aguardam O Evangelho vamos anunciar Pois Cristo quer salvar e quer justificar Verdeu na cruz seu sangue expiador O justo Redentor Em Cristo há perdão, eterna salvação Ele é a celeste luz É do mundo eterna redenção Só Ele ao céu conduz O Evangelho vamos proclamar Pois Cristo quer salvar e quer justificar Em breve em nuvens Ele voltará E o prêmio nos dará Em Cristo há perdão, eterna salvação É Ele a celeste luz É do mundo eterna redenção Só Ele ao céu conduz Do Evangelho temos que falar Pois Cristo quer salvar e quer justificar Por essa graça damos o louvor A Deus o Criador A Deus o Criador Em Cristo há perdão, eterna salvação É Ele a celeste luz É do mundo eterna redenção Só Ele ao céu conduz Só o sangue de Jesus Tem poder de nos livrar Tem poder de nos livrar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for Nesse sangue expiador O perdão terá do Criador Só por Cristo temos salvação Divinal, redenção Entraremos na ciência celeste Reino eterno do bom Deus Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder de nos salvar E da tentação nos libertar Esse sangue tem valor Pois é o preço do amor Com que nos remiu o Salvador Só por Cristo temos salvação Divinal, redenção Entraremos na ciência celeste Reino eterno do bom Deus Só o sangue de Jesus Tem poder de nos livrar Toda alma que se quer salvar Vitupério e grande dor Foram o preço do favor Que alcançamos do bom Redentor Só por Cristo Só por Cristo temos salvação Divinal, redenção Divinal, redenção Entraremos na ciência celeste Reino eterno do bom Deus Reino eterno do bom Deus Oh, não busques ansioso Paz no mundo enganador Pois é só Jesus O verás consolador O verás consolador Pois é só Jesus Pois o mundo só te leva A eterno do bom Deus A eterno do bom Deus Ouve bem Jesus te chama Para te generar Com celeste amor te ama E deseja te salvar Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Pelo mundo tens andado Longe do teu Redentor Não mais sirvas ao pecado Serve a Cristo teu Senhor Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição A eterna perdição O que vive sem destino Neste mundo de predição Vem a Cristo Quem conserte Salvação Pegadeiro perdão Tu que estás sem esperança Neste mundo cruel de dor Vem a Cristo Vem a Cristo Não vacis Pois te chama Com grande amor Deixa a Cristo Segue a Ele com devoção É só Ele É só Ele Veio ao caminho É o autor Para a eterno Da eterno Redenção Pecadores fomos todos Mas Jesus veio nos salvar Para um dia na sua glória A coroa da vida nos dá Vinde, adoremos a Deus Santo e sublime Rei do céu Vinde com fé O Deus que dá saber Grandioso em poder Que em breve iremos ver Eterno é Vinde servir ao Senhor Que nos mandou o Redentor Cristo Jesus Santo Pastor verás Rei de justiça e paz Que as nossas almas traz Vida e luz Deus Pai eterno e fiel Deus Pai eterno e fiel E vivereis Vida de paz com Deus Com os remidos seus E juntos lá no céu Exultarei Cristo bate e quer entrar Quer terremir Por seu amor Para te reconciliar Com Deus O Pai O formador Sem desbater Em teu coração Esse é o chamado O Senhor O Senhor Tens porém Tens porém A salvação É o perdão O Criador Jesus Cristo Rei da paz A salvação Veio te dar Seu amor Seu amor Feliz Te faz Seu amor Quero em ti Sempre habitar Sem desbater Em teu coração Esse é o chamado Esse é o chamado Do Senhor Tens por ele A salvação É o perdão O Criador Venha Cristo Reinventor Dá-lhe por fé Teu coração Reconhece O seu amor Tens em Jesus A redenção Sem desbater Em teu coração Esse é o chamado Do Senhor Fez por ele A salvação É o perdão O Criador Venha, Jesus, ó alma errante Ele é o sumo pastor Nele acharás a graça abundante A vida é um amor Venha, Jesus, ó alma cansada Do pecado e da dor Sempre serás por Ele amparada Oh, venha o Senhor Venha, Jesus, ó alma aflita Vem aos pés do Senhor Receberás a paz infinita De Deus Criador Audio Jungle 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro